Oi, oi! Pessoal, resolvi aqui dar uma pausinha aqui num descanso merecido com a família. Nós estamos num resort aqui, numa região de Canagal, a chamada Oiço. E é um hotel aqui bem gostoso, super recomendo, foi um pacote custo-benefício legal que nós encontramos na internet, tá? Mas o vídeo é sobre um tema que a palavra exata é negação. Estava lendo aqui o meu livro aqui, tô um pouquinho resfriada, a galera já está na piscina. E achei importante fazer um vídeo sobre negação. Saiu do lugar agora, que legal! Estava em azulzinho. Olha isso só, pessoal. Aqui, os livros do Dan Brown são assim, seguem a mesma linha, tá? A princípio está um pouquinho maçante, só que começou a ficar bem interessante. Talvez o mais interessante por ser o mais atual, né, da série, tá? Então, uma médica aí que está protagonizando a história, ela falou assim, muito engraçado, mas pode acreditar, é muito real. A negação é um elemento essencial do mecanismo de defesa humano. Sem ela, todas as manhãs acordaríamos apavorados, só de pensar em todas as maneiras como poderíamos morrer. Em vez disso, nossa mente bloqueia o medo existencial, concentrando-se em estresses dos quais podemos lidar. Como não chegar atrasado no trabalho ou como pagar as contas em dia. Mesmo que tenhamos medos mais graves de natureza existencial, nós os descartamos bem rápido para nos concentrar em tarefas simples e banalidades cotidianas. Lannington se lembrou de uma pesquisa recente sobre os hábitos de navegação na internet dos alunos de algumas universidades de elite dos Estados Unidos. O estudo revelou que até os usuários mais cultos demonstravam uma tendência extinta à negação, ao clicar em algum artigo deprimente sobre o derretimento das calotas polares ou sobre espécimes em extinção. A grande maioria dos universitários se apressava em sair da página e passar para algo mais trivial, que afastasse o medo de seus pensamentos. Alguma das escolhas preferidas eram manchetes esportivas, vídeos fofinhos de gatos e fofocas sobre celebridades. Na mitologia clássica, comentou ele, um herói em negação é a maior manifestação de hubris e orgulho que pode existir. Não há homem mais orgulhoso do que aquele que se considera imune aos perigos do mundo. Dante concordava com isso. Claro, pois, segundo ele, a soberba era o pior dos sete pecados capitais, esforgando no primeiro terraço do purgatório. Siena passou alguns instantes pensando antes de continuar. O artigo de Sobrist acusava muitos dos líderes por já estarem em um estado de extrema negação, como um avestruz com a cabeça enterrada na areia. Criticava, particularmente, a Organização Mundial da Saúde. Então, por que eu comecei a ler, ler, ler aí toda essa folha do livro? Porque nós estamos nesse constante estágio de negação. Como foi citado aí no comecinho, né? Que se nós também só, somente já, só víssemos, focássemos tudo na vida pelo lado mais negativo do mundo, é o melhor se matar, né? Agora, também, ocultar toda a realidade, a realidade, a política. Não que você vai trazer toda a violência, a violência do morro da Babilônia pra sua casa, um exemplo. Não, não tô falando isso. Mas eu acredito que nós precisamos encontrar um meio termo que está faltando pra todo mundo. Pra mim, pra vocês. Se esse vídeo não cabe a você, você considera-se uma pessoa, uma pessoa 100% ok em todo discorrer aqui da sociedade, do universo. Bom, eu acho que evolução pra você não é necessário, né? Mas, então, tem muita gente assim que fala, né? Que a vida aqui, vou focar agora no Japão, que a vida aqui tá muito difícil. Que outros, pelo contrário, mostram do cor de rosa, território rosa. E, bom, nenhum nem outro. Se você também fechar os olhos, eu acho que principalmente você que é pai, você não vai estar dando uma boa educação pros seus filhos e você não vai estar preparando seus filhos pro mundo. Porque, se você falar assim pro seu filho, você nunca, você não vai morrer no terremoto. Ou então, pode, pode mergulhar nas águas aqui do mar aqui, tranquilo. Nenhum curaguê, como se fala, nenhuma água-viva vai pegar você. Aí, assim, a pessoa vai achar que tudo é encantado e vai morrer pelo descuido. Agora, então, ao mesmo tempo, se você também foca muito nas tragédias, aí você tá ferrado. Né? Então, a negação, ela é um instrumento pra não ser usado em doses cavalares. Porque, senão, você vai ser um trouxa, mas também não é pra serem doses muito homeopáticas ou a utilização ser nula e você se ferrar também. Tá bom? Então, meio termo, palavra muito difícil atualmente, gente. Pensem nisso, beijão e fiquem com Deus. Bye, bye.